Caiado falou dos desafios enfrentados durante o mês de janeiro e destacou as negociações para gerar empregos no Estado, como a construção de uma usina fotovoltaica e a ampliação do mercado de montadoras de veículos. Também disse que quer encontrar uma solução para o fornecimento de energia elétrica, que hoje não é suficiente para atender novas empresas em Goiás. Ele explicou detalhes da recuperação das finanças no Estado. Os cortes e adequações, por enquanto, geraram uma economia considerada pequena, de aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais. Deu detalhes de como pretende evitar mais problemas na saúde, principalmente no materno infantil. Nós vamos achar alternativa de funcionamento de melhor qualidade para as crianças e os recém-nascidos que lá estão. Nós vamos fazer com que a pessoa possa ter um atendimento de melhor qualidade. O secretário da Saúde está tentando, neste momento, viabilizar um centro cirúrgico dentro do Gol, para cirurgias mais emergenciais ou convênios também com os hospitais que possam promover esse tipo de cirurgias. Sobre o pagamento de salários, Caiado disse que todos relacionados ao governo dele serão pagos em dia. Sobre o mês de dezembro, ele disse que ainda continua buscando uma solução. A proposta foi feita e nós estamos tentando, de toda maneira, buscar qualquer tipo de empréstimo junto ao governo federal para que possamos avançar no pagamento. Essa tem sido a nossa meta. E a cada minuto que nós conseguimos algo que seja crédito junto ao governo do estado de Goiás, repassando e cumprindo aquele cronograma de escala de salários menores. Caiado destacou ainda a nomeação de professores e a readequação dos salários dos militares e pediu apoio da população para ajudar o estado a passar pelo momento de contenção de gastos. Quando você tem uma arrecadação que chega a 18 bilhões de reais de receita corrente líquida e você tem um déficit orçamentário de 6 bilhões e 190 milhões, você sabe que não é uma operação de dizer, olha, nós já vamos estar 100% desafogados. Mas eu quero garantir a todos vocês com muita tranquilidade que já no final do ano nós já teremos removido muito dessa lama da corrupção que tentou sufocar a esperança do povo goiano.